No final de semana nós teremos o GP da Inglaterra, it's coming round, e aí temos esse cenário todo, novas peças para o carro da Mercedes, Gabriel Curtiz certamente aviso-lumbrou o final de semana em termos climáticos e traz as primeiras informações e impressões do que vai acontecer no final de semana, junto com a maravilhosa corrida de classificação e a classificação na sexta-feira. Pois é, vamos abrindo aqui a previsão do tempo, temos 10% de chance de chuva na sexta, 10% no sábado, 7% no domingo. Puxa vida, choveu em 912 jogos em Londres, Wembley e Afins da Eurocopa e não vai chover em Superstar. Exatamente, inclusive choveu na final, a final foi debaixo de chuva durante boa parte do jogo, mas aparentemente não teremos chuva, acho que vai ser uma das melhores corridas do ano em termos de disputa, porque eu realmente vejo a Red Bull favorita apesar de tudo, mas a Mercedes tendo de vencer, tendo a corda no pescoço, tendo a corda no pescoço, não só a corda no pescoço, a corda está amarradinha já, só falta puxar e se a Red Bull vencer em Silverson, na casa da Mercedes, na casa do Hamilton, eu acho que ela puxa a corda de vez, é um fim de semana que é um divisor de águas para a temporada, caso a Mercedes ganhe, a gente pode estar diante de uma das melhores brigas dos últimos tempos, se não a melhor, caso a Red Bull vença, eu acho que a gente pode acabar tendo um campeonato em que a Red Bull domine tanto quanto a Mercedes dominou nos últimos anos, então a minha expectativa é de vitória da Mercedes, eu acho que a Red Bull é favorita, mas diante de todo esse cenário, eu acho que o Hamilton vai dar um jeito de ganhar essa corrida. Gabriel Carvalho, o que você vislumbra para o final de semana? É, eu acho que é uma pista que tem tudo também para trazer, quem sabe, uma prova mais equilibrada que as mais recentes, o GP da Inglaterra é uma prova muito legal, enfim, já rendeu batalhas muito boas em diversas eras diferentes da Fórmula 1, por isso que eu considero talvez uma das cinco grandes corridas, se a gente for para parar para pensar, daquelas corridas imprescindíveis, acho que a Inglaterra tem que sempre estar, e acho que é a última oportunidade da Mercedes de buscar algo ainda nessa briga, com a Red Bull e especialmente o Hamilton, porque se a gente pensar em um cenário, vamos supor que o Verstappen faça a pole e ele faça a volta mais rápida e vença, ele vai conseguir, ele pode abrir até 10 pontos, mais que 10 pontos do Hamilton, e aí se ficar numa vantagem ali perto de duas corridas de distância, vai ser difícil de pegar, mas acho que é um dos poucos contextos favoráveis que a Mercedes vai encarar por enquanto, de ser uma pista que eles têm um histórico bom, de ser uma pista que o Hamilton tem algumas de suas melhores atuações da carreira, e por ser justamente esse cenário onde eles vão poder andar com essas novas atualizações que eles trouxeram e tudo mais, então por mais que a Red Bull ainda tenha o certo favoritismo, e deve ser a favorita por tudo que tem feito nas últimas corridas, não acho que dá pra gente descartar a Mercedes nessa, e dependendo do nível da derrota da Mercedes, a gente já pode entregar a taça pro Verstappen e pra Red Bull. E aí